Mas tem a parte difícil do executivo também, que eu me lembro muito da chegada do Everton, por exemplo. O Everton chega do Atlético Paranaense, as coisas elas... Eles me cobram isso lá, eu imagino, se conectam, né? Mas o Bento tá lá, enfim, aliás, como capacidade... Depois do Everton veio o Santos, no Atlético Paranaense. E aí o Everton chega no Palmeiras, Denis, eu lembro, bom, tinha dois ídolos lá como goleiros, o Jailson e o Fernando Pras, já num estágio final das carreiras, mas campeoníssimos, ídolos, queridos, torcida amava e chega o Everton. Pô, pra que o Everton? Tá aqui o Jailson e o Fernando Pras. E aí eu lembro de ver os primeiros treinamentos do Everton. Acho que o Roger Machado era o técnico, e o Pras e o Jailson, enfim, titulares, revezando e tal, chega o Everton. Eu me lembro de ver um treinamento do Everton e eu falo assim, Caraca, rapidinho ele vai atropelar os dois, e pô, eu sou fãzaço dos dois, mas a agilidade do Everton só nos treinamentos, e o Oscar lá, que era o treinador de goleiro, sentava a bota nos caras, e o Everton, cara, o jeito que ele pulava já era diferente. Isso é um negócio muito difícil, né? Você tá com dois caras ali afirmadíssimos, aí você traz mais um. Pô, Matos, pra que trazer esse cara aqui e tal? Convicção, mas isso é que gerou muito da ira quando foi acumulando uma série de coisas. Ficou parecendo, assim, é o que eu falei da categoria de base, o entendimento e compreensão do todo. Quem tava ali analisando o todo sabia que o Jailson e o Pras que são ídolos, respeitados, super campeões no Palmeiras, mas que cada um já tinha a sua idade, cada um já tinha. E, de novo, a preparação do futuro. Lembra que eu falei aqui do futuro, do Veiga, do Zé Rafael, do Arthur Cabral, enfim, né? E outros que deram errado, outros que deram certo. O Everton, ele fazia parte desse plano, né? A gente precisava de um goleiro, um pouco mais jovem, já pensando que daqui a pouco o Pras iria parar, daqui a pouco o Jailson iria parar, e já tem uma sequência ali, porque a gente não identificava esse goleiro na categoria de base naquele momento. Então, o Everton, um ano e meio antes dele ir pro Palmeiras, em 2016, eu fui buscar o Gabriel Jesus com o jatinho do Paulo Nobre, que a gente, o Gabriel Jesus jogava na seleção, a gente buscava ele, pra ele vir rápido, pra gente tentar ganhar o título brasileiro. E nessa, lá em Manaus, o jogo, eu lá fui lá buscar, eu tô lá na porta, lá esperando o Gabriel Jesus, lá pra pegar e pegar o jatinho e vir pra São Paulo. O Gabriel veio com o Everton e me falou assim, o Alexandre, dá pra dar uma carona pro Everton aí pro aeroporto? Eu falei, lógico, até bom. Já, já, falou, te amo, você já mandou pra ele. Botou lá dentro, lá, cheguei, ô, goleiro, vem cá. Eu te amo. Tô cansado de você jogar contra mim, cara. Porra, cara, você pega tudo contra os meus times, cara, desde o Cruzeiro e agora no Palmeiras, porra, cara. Deixa eu te falar, e aí, como é que tá a sua vida lá? Ele falou, ó, eu tenho mais um ano e mais dois anos de contrato. Falei, e aí, você vai morrer lá? Como é que vai ser? Ele falou assim, não, eu já tive algumas propostas, não saí, sou feliz lá, respeito pra caramba. O Atlético pra negociar agora melhorou um pouquinho, mas era ruim de negócio. Aí eu falei com ele assim, ó, se um dia, não, meu telefone aí. Foi, deu jeito, pode perguntar pra ele, não, meu telefone. Se um dia você for sair de lá, por que eu ligar lá agora? Eles vão pedir 85 milhões de euros, não sei o quê. Se um dia você for sair de lá, você me liga. Você me liga. Foi assim. E aí, quis a vida. Um ano e meio depois, eu tô lá na minha sala, lá na academia de futebol, me liga o Bruno Paiva, que era o mesmo do Dudu. Alexandre, eu acertei aqui com o Everton, e cara, eu não tô entendendo nada. Eu falei, o quê? Nós tão vendendo ele lá pro Al e lá, o time que foi o Marcelo Groi do Grêmio, só olhar aí. Al e Tihad. Pronto. Nós tão vendendo ele lá pro Al e Tihad por um milhão e meio de euros. E ele falou comigo o seguinte, tá tudo certo, tal, já praticamente vendi e tal. Só que ele falou, porra, cara, eu dei minha palavra pro diretor do Palmeiras, que eu ia ligar pra ele, cara. Então liga pra ele, então, pra mim. E o Bruno Paiva me falou, eu não tô entendendo nada, mas eu tenho que te ligar. O cara pediu pra mim te ligar. Eu falei, não, mas é porque eu quero ele aqui. Eu falei, mas como assim? Você tem um prazo, tem um já isso. Eu quero ele aqui. Eu quero ele aqui. Qual a operação? Um milhão e meio de euros. Porra, cara. Falta seis meses que eu ia pagar o contrato. Não dá, cara. Não dá. Põe o Everton na linha comigo aí. Oi, porra, cara. Eu venho pra cá, cara. Seleção, com todo respeito. Você vai lá pro Emirados. Fica aqui. Palmeiras vai ser. Porra, Matos. Mas e os dois que tão aí? Cara, pô, e daí, cara? Vamos fazer uma coisa saudável. Joga o melhor. Você não confia em você, não, cara. Você não vai jogar, não. Seleção. Vai ser campeão e tal. Cara, tudo bem. Eu falei, Bruno, quanto que é o salário aí? O salário é isso, aquilo e tal. E o contrato não terminava por março, abril? Seis meses. Tinha esse probleminha aí, né? Não, tinha seis meses. E ele tava sendo vendido por um milhão e meio de dólares por alt-art. Não ia o Marcelo Goy. Marcelo Goy foi, não, deu um não lá. Entendi. O Goy foi rapidinho. Aí o que aconteceu? Ali eu falei com ele e tal. Quanto que é o salário? É isso? Eu falei, não, dá pra gente pagar isso aqui. O salário não era... Porque o Evo ganhava um pouco menos lá no Atlético. Então, beleza. Isso aqui dá, isso aqui não dá. Isso aqui dá, isso aqui dá. Tá bom. E agora o Atlético é planaense. Puta, minha petralha, né, cara? Petralha é foda. Mas ele merece ser foda. Porque o que ele construiu de clube, de... Sabe? De tudo naquele clube ali é impressionante. Mas eu conheço ele. Já tinha feito negócio com ele. Liguei pro pretalha. Tô querendo o Evo. Ah, já tá vendido. Falei, calma, 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 calma. Calma. Ele quer vir pra cá. Deixa eu te ajudar, pô. Botei o Veiga aí com você. Né? Porque eu tinha botado o Veiga lá. Deixa eu te ajudar, então. Te corta na manga. Eu troco ele pelo Veiga. Falei, não, não dá pra trocar ele pelo Veiga. Mas vamos fazer um acordo e tal. E ele quer vir e tal. Falei, tá. Deixa eu conversar com ele aqui. Aí ligou pra ele. Falei, eu quero ir. Ele me ligou. Falei, ele quer ir mesmo e tal. Mas eu falei, um milhão e meio de dólar eu não pago, Petralha. Não dá, desculpa. Não vou pagar. Não tem condição. Falta seis meses pra acabar. De pagar dois milhões de reais em dez parcelas de duzentos. E o Everton vim. Amigo, foi uma das que eu mais tomei pra cada. Era mão de alface. Era tá gordo. Pra quê? Tá gastando dinheiro do clube. E não tem mágoa nenhuma, nada nisso não. Isso faz parte do ambiente, né? Quando fica nisso, ok. Não dá pra ir na casa do cara, quebrar tudo. Isso não existe. Entendeu? Então, quando fica nisso, ok. Eu falei, ok. Confio no jogador. E aí, ele chegou lá. Inclusive, era o terceiro goleiro. Estava cobrindo lá. E aí, quando o Filipão chega, eu falei, Felipe, contratei um goleiro com todo o respeito do mundo ao Jair Silvio Prazo. Mas, pelo menos, olha o goleiro. Fale, não, eu vou olhar ele. Amanhã, inclusive, vai ser o time reserva contra o América, que era a estreia do Filipão lá em Minas. Eu vou botar ele. Botou e não saiu mais. Por mérito. E o respeito do Prazo, respeito do Jair Silvio. E seguiu a vida dele. Tá até hoje aí. Um fenômeno. E deu tudo certo. Foi pra seleção, jogou a Copa do Mundo. E deu tudo certo. E aí E aí E aí Obrigado.